Quem hoje ouve o que eu canto, sabe um tanto do que eu sou Pois é que a vida se me envolve, me devolve num verso assim Tem feito coisa que eu nunca sentava, mas nunca lá grito de mim O que eu pensei no meu canto é som, é como eu sou, mais do que sou Que não virá quando eu me fizer cantar, enquanto a voz puder soar Será meu bem e a minha condição, meu viés, ter meus pés no outro chão Que eu piso em mim, a roupa toca e provoca meu verso ruim É que essa sede é o que me salva, não ressalva as coisas que o mundo faz Tem coisa certa é o melhor remédio, o outro pede o que eu tenho traz Se a solidão é o pior castigo, eu me brinco cantando assim Ao meu fim Meu amor aos céus e a sorte de viver Será pra que Será pra que Se eu não cantar O que será Se eu quiser me esquecer O que me faz O que me faz Que me faz Que me faz E me revela E me acerta e cheio Quando o feio é me Só te limpo Sou meu que em mim O meu espelho E clareia o que é ruim Amém. 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 Amém.